Ai, meu Deus, que bom que você está aqui, que bom. Ai, Amélia, nossa. Mataram meu irmão. O escorpião matou o Renato. E eu não pude fazer nada por ele. Não sabe como eu lamento. Eu também fiquei muito abalada com a morte do Renato. Ai, a coitada da Esmeralda. Não sabe como ela está arrasada. Inconsolável. Você já foi vê-la? Não. Não, eu não tive coragem de vê-la. Eu lamento muito. Eu gostaria de pedir perdão por não ter ficado aqui, mas... Eu estava lá no hospital com a minha filha e... Que horror. Eu lamento muito. Mas não é culpa sua, José Luiz. O Renato morreu nas mãos de um assassino. De um criminoso que, aliás, destruiu muitas vidas inocentes. José Luiz, eu sei. Eu sei que... Que está cheio de rancor. Eu sei que tem sofrido muito na sua vida, mas... Mas não pode continuar brigado assim com a vida. Isso que aconteceu é uma lição para todos nós. Nos ensina que estamos aqui de passagem. E, às vezes... Nossa vida é muito curta nesse mundo. Todo, todo esse ódio... Que você tem no seu coração, na alma... Está te consumindo. Esquece isso. Esquece isso. Não, não vá exibindo... Que me has roubado o coração... Legenda Adriana Zanotto